Olá amigos e amigas inscritos aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir participar desse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas, se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje, vim aqui apresentar para todos vocês, a moeda de 1 real do ano 2010, da segunda família do real trazer detalhes que faz com que essa peça agregue valor numismático para colecionador mas antes, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês inscritos aqui do nosso canal e aqueles que fazem parte do nosso conteúdo, deixando o seu like, o seu joinha o canal no dia 10 de fevereiro, que foi o dia de ontem, do ano 2021, alcançou a meta de 2 mil inscritos isso só foi possível com a participação de todos vocês vai aqui o meu forte abraço do canal numismática HBP coleção essa moeda, ela é feita um material de aço no núcleo aço revestido de bronze no seu anel é uma moeda bimetálica o seu peso é de 7 gramas diâmetro de 27 milímetros a sua espessura é de 1.95 milímetros o seu bordo é um bordo intermitente metade lisa e metade serrilhada como vocês dão para ver o seu reverso é padrão moeda quando ela é reverso moeda ela é girada no eixo horizontal dá o giro aqui do reverso para o anverso você alinha a palavra real nessa posição bem reta e dá um giro nesse sentido se a sua moeda sair como essa minha ela se trata do seu reverso comum aqui é o anverso da moeda quando eu dou o giro na efeito da república posicionada no seu eixo comum você dá para ver que o seu reverso está também comum esse é o jeito normal de dar o giro nas moedas da família do real ela não agrega valor no mismatch ela não tem nenhum tipo de defeito porque ela tem uma tiragem que é de 220 milhões e 32 mil unidades uma tiragem muito alta facilmente você consegue receber de troco no comércio dia a dia ou o meio mais fácil que é através do garejo já se você encontrar uma moeda dessa com qualquer defeito ela agrega valor no mismatch para aqueles colecionadores que procuram moedas com anomalia isso aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda em questão é essa outra aqui vocês dão para ver o ano dela 2010 a letra R aqui está quase apagada vocês dão para ver uma linda moeda o destaque dessa moeda é o erro clássico reconhecido em quase todos os catálogos e é alvo de muitos colecionadores ela se trata do seu reverso invertido pega a moeda ali nessa posição palavra real alinhada no seu eixo normal quando eu dou o giro vocês dão para ver que a efige da república está deitado de cabeça para baixo essa moeda aqui é uma moeda muito rara difícil de estar encontrando mas não é impossível uma peça significativa faz parte da minha coleção particular o seu como o da efige aparecer seria nessa posição só que quando eu dou o giro vocês dão para ver que o valor facial de 1 junto com a palavra real e o seu ano de cunhagem que é 2010 estão todos deitados de cabeça para baixo por esse motivo essa moeda aqui se trata do seu reverso invertido essa anomalia aqui ela está catalogada em quase todos os catálogos eu uso 3 catálogos aqui como referência para vocês terem uma noção de valor só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por isso que catálogo é apenas uma base para suas negociações primeiro catálogo que eu vou apresentar para vocês catálogo amigo atualizado 2021 10 centavos do ano 2010 como vocês dão para ver com a tirada de 220 milhões 32 mil unidades ela é em MBC de reverso comum está catalogada em 1,50 soberba 3 reais uma flor de cunho 18 reais já de reverso invertido vocês dão para ver a moeda aqui em cima a moeda aqui em cima reverso invertido qualquer data a partir do ano 2002 até os dias atuais ela com reverso invertido MBC está catalogada em 50 reais soberba 110 soberba 110 e uma flor de cunho 230 esses são os valores do catálogo amigo aqui está o catálogo Bentes atualizado 2021 vocês dão para ver o ano 2010 com a tiragem de 220 milhões e 32 mil unidades ela em MBC soberba não tem valor catalogado vale somente seu valor facial já uma flor de cunho 15 reais uma FDCE 30 reais já reverso invertido qualquer data a partir do ano 2002 ela está catalogada em 60 reais um MBC 150 uma soberba e 300 reais uma flor de cunho já no catálogo de erros e variantes do autolus Mabuene e Diogome invertido 180 graus reverso rotacionado em relação ao anverso a do ano 2010 vocês dão para ver 2010 ela está catalogada em 70 reais esse valor são para moedas circuladas vocês dão para ver os valores de catálogo catálogo amigo está catalogado em 50 reais MBC nesse estado de conservação que essa minha se encontra o Bentes a 60 reais e os erros e variantes a 70 reais nos grupos de Whatsapp e Facebook o seu valor também há uma variação ela gira em torno de 40 reais até 80 reais isso depende muito da necessidade do comprador e do vendedor para ter essa peça em sua coleção moeda difícil de estar encontrando mas só que não é impossível o meio mais fácil é através do garimpo e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima